A seguir o caminho da luz Olhei para o espelho e vi uma estrela brilhar Dessa força é que me conduz Eu estou com Jesus, onde eu vou chegar lá Bro, não tenta Foco trabalho, vou mostrar nos reira E aqui forever, meus niggas também são real Eu vou mais sem pensar Amar a presença, eu tô com a bênção da velha Bem perto de mim, tornaram uma estrela aqui De mim, tornaram uma estrela aqui Estrela, já não vou parar Pode crer que um dia eu vou chegar lá O meu foco é chegar até a meta Meu bro, não tenta Eu sou o tipo de faia que não vai amassar Hoje na minha beca é tipo soli Eu só falo enquanto eu faço magi Sou vibe, mas o rato é todo Não tenta porque aqui só sai vibes online Eu quero aumentar esse legado Por isso que atrás dos meus sonhos Mas não estou a correr Vou despeder o teu tempo a falar Mas de mim que isso só vai me fortalecer Esse do hate alimenta o best rap É que em mim cada dia a manu está a crescer A seguir o caminho da luz Mas não estou com Jesus Pode esquecer, eu não vou me perder Amar a blessa Esqueço de agradecer nos versos Filho na track e benção da velha Seguindo em frente, mas vou sem pressa Não importa, sei o foco, trabalha Mostra nos reira É meu bro, não tenta Os meus sonhos Foi aqui na paga Eu vou brilhar Quer me dizer não para Pera e vai com garra Toda força e esse apoio É que me fazem ser mais real Esse foco é fai Eu estou com Jesus Nunca te peguei no caminho Como em nega, mas não estamos aqui A seguir o caminho da luz Olhei para o espelho Vi uma estrela brilhar Essa força é que me conduz Estou com Jesus Eu vou chegar lá Bro, não tenta Porque o trabalho Vou mostrar nos reira E entre forever Muitas niggas também são real Eu vou mais sem pressa Amar a blessa Eu estou com a bênção da velha Bem perto de mim Tô na hora uma estrela aqui Tô na hora uma estrela Uma estrela já não vou parar Vou descrever que um dia Eu vou chegar lá O meu foco é chegar até a meta Meu bro, não tenta Eu estou com a bênção da velha Que não vai passar Que não vai passar Eu vou chegar lá Hum! E aí Eu vou chegar lá